A CIDADE NO BRASIL Santo, sinto forte Tua presença em mim Teu amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda minha vida transformar Algo invade o meu coração Teu corpo e sangue me curando Sinto já não sou igual Todo o meu ser se renovando Podes tocar em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes curar a minha dor Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Com o Teu poder a me curar Toda minha vida transformar 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 Teu corpo santo a me curar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda minha vida transformar 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 Legenda Adriana Zanotto